Prosseguindo com a nossa videoaula, vamos ver a expressão que envolve multiplicação de números racionais. Estamos aqui com números racionais. Então aqui eu tenho a multiplicação e a subtração. Primeiro eu vou fazer a multiplicação. Menos 3 quartos, menos. Aqui eu faço, tem um menos, dá menos. 5 vezes 6, olha. O que foi que eu fiz aqui? Eu fiz um cancelamento, que é melhor. Eu cortei o 5 com 5 e ficou menos 7 sextos. E esse menos aqui, virou mais, então menos 3 quartos, mais 7 sextos. Então eu tiro agora o MMC de 4 sextos, que é 12 por 4, dá 3, dá 3, dá 3, dá 9. 12 por 6, dá 2 vezes 7, dá 14. Menos 9, dá 14, dá 5 sobre 12. Note que toda vez que for multiplicação, eu cancelo o número de cima com o número de baixo, que é igual a... 1 vezes 7 é 7, 6 vezes 1, 6. 7 sextos. Foi isso que eu tinha feito. Letra B. Aqui é um parênteses multiplicado por outro parênteses. Então eu resolvo cada um primeiro, olha. Menos 3 sobre 1, eu tiro o MMC de 5 e 1, que é 5. 5 por 1 dá 5, vezes 3, 15. 5 por 5 dá 1, vezes 3, dá 3. Menos 15, menos 3, dá menos 18, que o sinal é igual. Cai, eu faço o MMC de 12 e de 18, que é 36. Por 12, dá 3, vezes 7, 21. 36 por 12, dá 2, vezes 13, 26. Menos 21, dá 26, dá 5. 5 sobre 36 e menos 18 sobre 5. Aqui, o que é que eu faço? O 18, eu posso simplificar por 18, dá 1. 36 por 18, dá 2. Eu posso fazer aqui ainda um 5 por 5, dá 1 e dá 1. Fica aqui 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. Então dá menos, 1, meio. Letra C. Então, vai, vai. 3, quarto, menos. Aqui, eu vou fazer, olha. Menos e menos vai dar mais. Aí, eu faço o quê? 5 por 5 dá 1, 25 por 5 dá 5. Então, vai ficar 1 vezes 3, é 3. E embaixo, 2 vezes 5, 10. Aqui, agora, eu vou fazer o quê? 3, quarto. Tem menos aqui, troca. Menos 3 décimo, né? Eu tiro o MMC de 4 e de 10, que é 20. 20 por 4 dá 5, vezes 3, 15. Menos 20 por 10 dá 2, vezes 3, 6. 15 menos 6, 9 sobre 20. Acabou. Letra D. A multiplicação. Aqui, essa multiplicação. Mais e menos, fica menos. 2 vezes 1, 2. 5 vezes 9, 45. Aqui, dá mais, né? Tem nada para cortar. Então, 5 vezes 1, 5. 6 vezes 3, 18. Aí, eu vou fazer o MMC. MMC aqui de 18, 45, é 90. 90 por 45 dá 2, vezes 2, 4. 90 por 18 dá 5, vezes 5, 25. Sinar diferente. Subtrai. 21 sobre 90. Dá para simplificar por 3. Então, 21 por 3 dá 7. 90 por 3 dá 30. Vamos lá. Agora aqui. Aqui, a multiplicação de números racionais. Eu já tinha dito no outro lado. Então, 21 por 3 dá 7. 21 por 7 dá 3. 14 por 7 dá 2. Aí, 20 por 4 dá 5. 8 por 4 dá 2. Quer dizer, tem que ser o número de cima e o de baixo para o mesmo número. Então, aqui ficou 3 sobre 2 e aqui 5 sobre 14, né? Não, 5 sobre 2. 5 sobre 2. Agora, 3 vezes 5 dá 15. 2 vezes 2 dá 4. Menos 5 sobre 4. Então, aqui eu tenho menos e menos vai dar mais. 3 vezes 5 dá 15. 4 vezes 1 dá 4. Letra C. Eu tenho 5 por 5 dá 1. 10 por 5 dá 2. Então, aqui ficou 2. Então, 3 vezes 1 dá 3. 2 vezes 8 dá 16. Menos e menos, quantidade de par de menos dá mais, né? Então, vamos lá. Aqui eu tenho 2 com 2, ó. Então, 1 vezes 1 dá 1. 5 vezes 1 dá 5, né? Menos e menos aqui, ó. Dá mais. Aí, eu posso cortar. O 3 por 3 dá 1. O 6 por 3 dá 2, né? Então, ficou 5 vezes 1, 5. 2 vezes 4, 8. Eu tenho aqui 3 sobre 1, né? Não tem nada para cortar? Não. Então, menos. 3 vezes 14, 42. 1 vezes 5 é 5. Aqui eu tenho 2 menos, então dá mais, né? Então, vamos lá. O 9 pode cortar com 36. 9 por 9 dá 1. 36 por 9 dá 4. O 5 pode cortar com 25. 5 por 5 dá 1. 25 por 5 dá 5. Então, em cima sobrou 1 vezes 5. E embaixo, 1 vezes 4. Aqui, 7 oitavos. Não tem nada para cortar. Tem 1 menos, dá menos. 7 vezes 5 dá 35. 8 vezes 3 dá 24. Aqui, tem 2 menos, então dá mais, né? Eu posso cortar o de cima com o de baixo. Ó. Cortou, fica 1. Posso cortar o de baixo com o de cima. Ficou 1. Então, em cima tudo é 1, né? E embaixo, 1 vezes 7. O I. Vamos para o próximo. Letra E. 2 e 9. Menos. Eu vou fazer essa multiplicação aqui, lembrando que eu posso fazer o corte, né? Cortou, ficou 1. Então, 1. Então, é menos, né? Sobre 6. Porque aqui é 6 vezes 1, né? Aqui ficou 1. Aqui ficou 1. Vai dar mais. 1 vezes 5. 5. 4 vezes 1, 4. Então, aqui, agora o que eu faço? Vou eliminar esse parênteses. É 2, 2 nomes. Mais, né? Quando tem menos, troca. Quando tem mais, conserva. O menos significa oposto. Memecei aqui, é 9, 6 e 4. É 36. Por 9 dá 4, vezes 2, 8. 36 por 6 dá 6, vezes 1, 6. 36 por 4 dá 9, 5, 45. Tudo mais, bonitinho, só é somar. 45, 51 e 8, 59. Letra Fê. 1,5 mais. Aqui dá para multiplicar. Então, aqui eu faço logo. Aqui é a multiplicação. Mais e menos. Vai dar um menos, né? Menos. 1 vezes 7 é 7. 4 vezes 2, 8. Aqui, menos e menos vai dar mais. Não tem nada para cortar. 5 vezes 1, 5. 4 vezes 8, 32. Aí eu vou tirar o meu MEC direto. De 8, 2 e 32. É 32. 32 por 2 dá 16. 32 por 8 dá 4. 4 vezes 7, né? 28. 32 por 32, 1 vezes 5 é 5. Agora eu somo os mais. Então, somo os menos, diminui o resultado. 28, né? Diminui o resultado. Fica menos 7 sobre 32. Menos 7 sobre 32. Aqui eu tenho dois parênteses. Eu resolvo cada um. MEC é 6, MEC é 4. 4 por 2 dá 2. 4 por 4 dá 1, vezes 3 dá 3. 6 por 3 dá 2, vezes 2 dá 4. 6 por 2 dá 3. Então, vai ficar 5 quartos vezes 7 sexto. Não tem nada para cortar. Então, 7 vezes 5, 35. 4 vezes 6, 24. O H. MEC é a mesma coisa. MEC é a mesma coisa. 4 por 2 dá 2, vezes 3, 6. 4 por 4 dá 1, vezes 5, é 5. 4 por 2 dá 2, vezes 1, 2. 4 por 4 dá 1, vezes 3, é 3. Então, vai ficar 6, vezes 1 dá menos 11 quartos, vezes menos 1 quarto, né? Então, vai dar mais. 11 vezes 1 dá 11. 4 por 4 dá 16. O exemplo I. O exemplo I, mesma coisa. MEC é 4. MEC é 6. 4 por 2 dá 2, vezes 3, 6. 4 por 4 dá 1, vezes 1, é 1. 6 por 2 dá 3, vezes 1, 3. 6 por 6 dá 1, vezes 7, é 7. Então, vai ficar menos 7 quartos, vezes 4, sexto, né? Aqui eu posso cortar o 4 com 4, de cima com o de baixo. Então, o resultado é menos 7, sexto. Toda vez que estiver multiplicando, corto de cima igual com o de baixo. Então, vamos ficando por aqui com mais essa videoaula. schön. Ok. Então, vamos lá.